Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e há alguns dias aqui no canal eu trouxe dois produtos super interessantes. Um dos produtos era o mini PC portátil que eu chamei de mini PC gamer, segredinho aqui nesse roda-jogo, é gamer, que custou pra mim ele seus 271 reais na AliExpress, e apesar de baratinho a gente conseguiu fazer milagre com esse cara. E um outro produto foi esse super monitorzinho portátil, que dá pra ser ligado direto na USB do PC. E ele também é bem legal, produto que muita gente gostou, principalmente pelo preço. Afinal, eu paguei 199 reais nesse carinha. Bom, eu tava olhando pra esses dois carinhas aqui e comecei a pensar, véio, dá pra fazer um notebook caseiro bem da hora com esses dois itens aqui. E o melhor de tudo, baratinho. Então vou fazer essa ideia acontecer pra ver como que fica, né? O que eu achei interessante é que esses dois carinhas aqui, eles são muito compatíveis. Por quê? Aqui atrás do mini monitorzinho portátil, nós temos esses parafusos aqui, pra quê? Pra gente poder encaixar no suporte com padrão VESA. E, ironicamente, o mini PC portátil, ele veio também com suporte de ferro, mano. Que é pra gente parafusar atrás de um monitor com padrão VESA e encaixar ele, véio. Então o negócio aqui já tá fluindo muito bem pra gente, vai ficar mais legal do que parece. E, além do mais, o nosso monitor portátil, ele veio com uma base ajustável pra gente colocar ele na inclinação que a gente quer. Nosso notebookzinho vai ficar perfeito, cara. Vou tirar os dois parafusinhos aqui de baixo e parafusar aqui a nossa base. Vai ser bem tranquilo, né? Pronto, ficou bem legal e fica firme. Detalhe que esse monitor, ele vem até com caixinhas de som, que tem um somzinho ok, né, pra ele, pro tamaninho dele. Daí, mano, é só eu vir aqui e olha só que bacana. Me encaixar, véio. Encaixei o PC. Ih, rapaz, agora que eu vi que eu parafusei de cabeça pra baixo. Vou consertar aqui. Pronto, ó. Agora tá tudo certinho. Pro meu monitorzinho ligar aqui, eu só preciso de uma fonte USB pra ele tá funcionando. E, pra nossa sorte, o nosso mini PC tem USB pra caramba, cara. Tem 4 USB nele. Então a gente pode pegar uma aqui pra servir como fonte de energia pro monitor. Então eu vou ligar aqui na USB 3.0 mesmo. Vem um cabo com a ponta tipo C e USB. E eu vou ligar aqui na lateral do monitor. Tem duas entradas tipo C no monitor. Essas entradinhas USB tipo C do monitor, elas têm suporte a uma tecnologia que se chama Thunderbolt. Se o nosso computador aqui também suportar, basicamente eu não vou precisar nem do cabo HDMI pra tá transferindo imagem pra tela desse carinha aqui. Mas eu não tenho certeza sobre se ele tem. Eu acho que não tem, até porque é muito baratinho. Então talvez a gente precise também de ligar o cabo HDMI. Mas também se for o caso, não tem problema, tá? A gente tem uma entrada mini HDMI aqui e uma saída HDMI no nosso mini PC. E tudo vem com cabo também. Bom, tá uma bagunça aqui minha mesmo, mas não tem problema. É mesmo a gente que mexe com informática. E olha só, o esqueminha tá aqui, ó. Belezinha com o cabo. Véio, apoiei aqui o suporte, ó. Tá pronto meu notebookzinho, praticamente, cara. Tá pronto. Calma que ainda eu vou mostrar mais coisas. O que eu vou precisar aqui, basicamente, é um cabo de energia. Vai precisar de ficar ligado na tomada, pelo menos o nosso mini PC. Aqui embaixo dele a gente tem uma entrada pra fonte de alimentação. A gente também pode usar essas USBs aqui, ó. Pra conectar teclado e mouse, né. Mas como a gente tá trabalhando um negócio em portátil, pensando aí que a gente vai levar pra todo canto, vamos usar isso aqui, cara, pra controlar ele. Aqui a gente tem um mousepad e um mini teclado. Tudo portátilzinho, vai. E dá pra levar na mochila, pra qualquer lugar. Isso aqui tá mais portátil que o notebook, né. A única questão aqui é que não tem bateria própria. Belezinha, mano. Já liguei aqui o mini PC aqui atrás, velho. Ele ficou com a telinha piscando aqui, ó. Porque, provavelmente, o nosso mini PC não tem aquela tecnologia pra transmitir imagem só no USB. Então vamos ligar aqui, ó. O nosso cabinho HDMI, né. E resolver o problema. Bom, na hora que eu coloquei o cabo HDMI, deu um pouquinho mais de trabalho. Porque o cabo é muito duro, né. Então ele não tava dobrando direito aqui pra ficar bonitinho, escondidinho ali atrás, né. Aí eu tive que mudar a posição do mini PC ali atrás do monitor. Eu mudei a inclinação dele pra ficar melhor. Mas olha, tá funcionando aqui, velho. E olha que legal, ó. Funcionando direitinho. Tá feito o nosso notebookzinho barato, velho. Que legal, velho. Que bacana. Detalhe que o mini PC que eu usei aqui pra fazer a conexão, ele já tem o Wi-Fi integrado, Bluetooth. Também tem a entrada pra um SSD bacana. Mas ele tem uma configuraçãozinha bem simples, né. Então daria aqui, por exemplo, pra usar esse PC pra navegar na internet, pra fazer um trabalho básico. Apesar de eu estar usando isso daqui também, né. Esse dispositivozinho pra controlar eles. Só porque é bem portátil, eu prefiro mil vezes mais usar um teclado e um mouse normal, né. Por exemplo, ó. A gente tem um teclado aqui, ó. 60%, Bluetooth, ficaria bem bacana. Mas como o nosso PCzinho aqui é baixo custo, esse dispositivozinho é bem baratinho também. Eu acho que casa legal. Bom, usei um pouquinho com isso aqui e é um pouco cansativo, dependendo da tarefa que você fizer usando esse dispositivozinho aqui. Então, eu coloquei aqui o nosso teclado, que eu mostrei, e um mouse que eu tenho aqui, que é o Deluxe M700. E futicando aqui na internet, eu baixei um emuladorzinho, ó. Pra gente testar. Como o PC que a gente tá usando ele é bem simples, ele vai dar pra usar, tipo, o Word, esses programas assim, pra fazer trabalho. Dá pra jogar um Retro Gamer, baixar um jogo aqui de Play 1, Super Nintendo, de Nintendo 64, por exemplo, né. Peguei um controlezinho que eu tenho aqui, coloquei no PCzinho também. E, mano, dá pra brincar legal. Dá pra jogar aqui um Super Mario, dá pra fazer umas paradinhas maneiras com esse PC aqui, mano. Eu achei aqui uma ideia bem legal, velho. Parada simples, né. Não tem nada de super mirabolante, mas, cara, é um PC rodando jogos e barato, né. Bem baratinho mesmo. Pelo que se faz, eu acho que tá muito bom. Ah, vou viajar, mano. Vou pra roça, vou ler... Não tenho notebook. Ah, preciso ir pra faculdade, sei lá, pra escola. Preciso de um PC pra me estudar. Dá pra usar isso aqui também em outro ambiente assim. Afinal, é tão pequenininho as coisas aqui, ó. Olha só, velho. Tão pequenininho que tu enfia na mochila de qualquer jeito e carrega pra onde cê quer, velho. Muito legal, né. Detalhe, né, gente. Assim como eu mostrei no vídeo do PC Gamer, né, do mini PC Gamer, a gente consegue usar esse cara pra rodar jogos pesados. Mas aí, é recomendável ter pelo menos uma conexão com a internet porque a gente apela, né, pra rodar jogos pesados nesse cara. Vou fechar aqui o emulador. Que é basicamente enxugando, né, no Microsoft Game Pass. O que a gente precisa é só ter uma boa conexão de internet, esse carinha aqui tem. A gente pode conectar na internet até mesmo via cabo, se for mais fácil, né, se a conexão ficar melhor. E a gente pode usar aqui o Xbox Cloud Game, que são jogos na nuvem, né, basicamente, a gente executa um jogo de Xbox Series S ou Series X na nuvem. E pra isso, basta a gente ter assinado o Xbox Game Pass. Primeiro mês é mais baratinho, mas você pode, sei lá, fazer um pacote de um ano, alguma parada assim. Eles estão aqui com o GTA V, Rainbow Six Science, tem NBA, Sea of Thieves, Halo Infinite, Mortal Kombat, Flight Simulator. Tem um monte de joguinho legal aqui, um monte de coisa interessante que é muito popular e que dá pra se divertir bastante, né. Claro que você também vai poder baixar alguns jogos pra tentar jogar aqui nele. Alguns jogos mais leves vão rodar direto nele. Mas jogos mais leves que não rodarem direto nele, né, você vai conseguir executar por aqui. Então, só nessa brincadeira aqui, você já libera, né, uma vasta gama de jogos que você pode usar. Detalhe que pra jogar nesse serviço, né, no Game Pass, a gente precisa ter um controle que é reconhecido como Xbox. Vou deixar na descrição aí a minha playlist de testes em controle custo-benefício. Esse aqui que eu tô usando, atualmente pra mim é o maior custo-benefício. É barato, bom pra caramba. Enfim, tem várias opções legais aqui que eu já trouxe. Ó, vou executar aqui, por exemplo, o Hellblade. Posso deixar em tela cheia se eu colocar aqui no navegador, ó. Tuf! E maneiro, ó, já tô aqui jogando o Hellblade. Esse jogo aqui tem um gráfico bem legal e sem esse serviço aqui a gente nunca ia conseguir rodar num PCzinho tão simples um jogo com gráfico tão elevado assim. Esse aqui é só um exemplo, né, e tudo que tá na plataforma vai rodar aqui no nosso mini PC. Muito bom. Bom, basicamente, esse é o nosso vídeo de hoje. Quem tem criatividade, tem tudo, né, tá aqui o nosso pequeno, grande, notável PCzinho aqui, né, velho? Muito maneiro. De coração, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você valoriza conteúdos como esse, faz favor de compartilhar esse vídeo aí, mano, que aí eu vou saber que você gosta e vou produzir mais coisas do gênero, né? Isso aqui é conteúdo simples, mas um conteúdo realmente criativo, né? E é claro que se você não é um inscrito aqui do canal, peço que, por favor, se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.